Na saída eu vejo Ela chega No mundo secreto Óbito está no ar Meus versos Minhas canções O balão dela Ai, como dói Ficar só Sem amor Ai, como dói Ficar só sem amor Às vezes penso que agora estou Andando a contramão Andando sem direção Parado no meu quarto Eu sempre fico Imaginando Vira Meu coração Sem vibrar Meu coração É O O O O Obrigado.